Para começar, eu queria primeiro falar para você que é um grande prazer e honra também estar entrevistando uma pessoa que está há tanto tempo já no underground, resistindo, mostrando que existe um outro caminho que a gente pode seguir, a não ser esse caminho do mainstream, o caminho de resistência mesmo, independente de que estilo é, o importante é que existe esse ideal. Para começar, eu queria saber, conta um pouco assim do seu histórico, quando você começou mais ou menos. Eu comecei a rock and roll praticamente em final de 83 e 84, assim que a minha mãe levou o Silvio para estudar em Salvador, nós saímos daqui, eu saí daqui de Santa Maria por nove anos, para estudar em Salvador, e chegando lá, eu tive ao contato com alguns discos, o Keys, o Scorpius, o Judas Priest, o Iron Maiden. Aí, a vida mudou para sempre. Aí, desde então, eu comecei a ouvir heavy metal, rock and roll, ainda pequeno, com 10 anos. E sempre que eu vinha a Santa Maria de férias, aqui tinha uma loja chamada Watson, sempre vendia alguns LPs de heavy metal e tal, inclusive, meus primeiros discos de heavy metal foram comprados aqui em Santa Maria. O Salvador já foi o quarto disco, mas os três primeiros foram adquiridos aqui em Santa Maria da Vitória, isso aí em 85, foi o Keys, o Judas, os Scorpius. E, assim, sempre, sempre underground, né, eu nunca, a gente, a banda já vai fazer 25 anos, ano que vem, e a gente sempre envolvido no underground, 100% underground, nunca saímos do underground, mesmo porque o estilo também é bem difícil, né, você implementar estilo tocando death metal. Death metal é um estilo underground, por natureza, e ainda mais sendo uma banda do Brasil, do Nordeste do Brasil, ainda por cima, é puro underground, é o underground do underground. Na verdade, tocar death metal no Nordeste é underground, do underground. Certo, é... e com o death metal? Porque, assim, você falou que suas primeiras influências foram Judas Priest, né, então, assim, quando você teve um contato, falou assim, é o death metal, teve aquela luz, assim, é isso que eu vou seguir. É, já foi posteriormente, né, descobrir, depois do Rock in Rio 1, ver aquela, toda aquela onda do... do... do Thresh Metal BR, Metallica, Thresh Metal Americano, Exus, o Alemão, Destruction Creator, e a gente foi, eu comecei a conhecer essas bandas mais pesadas, mais rápidas, e acabamos conhecendo Possessis, Sepultura Antigo também, que é excelente, né, Sepultura... os Meios de Sepultura também, que é death metal, e a gente foi indo, foi sendo levado por essas... essas bandas mais pesadas aí, mais agressivas, como Sodom, Destruction, Kirito Antigo, Metallica Slayer, e a gente foi... voltando mais o... o gosto para um som mais pesado, mais extremo, mas eu... mas sempre mantendo, claro, o heavy metal sempre aliado a isso, né, sempre ouvindo paralelamente o heavy metal, porém abrindo portas para um som mais... mais extremo. Certo. É... e quando... quando foi aí que vocês resolveram montar o Red Hunter? Antes do Red Hunter eu tinha uma banda já, eu montei uma banda com 12 anos de idade, chamada Tumulo, em 86, e essa banda fazia, como a gente era iniciante, não sabia tocar direito, a gente tentava fazer death metal, mas saía uma coisa meio... meio death metal com punk, que aí a gente ouvia, eu gostava de punk também na época, eu ouvia muito punk, hardcore, era um death metal mal tocado, meio parecido com... com hardcore, não sabe, punk, sei lá o que era, era mais sobre, mais próximo do que o sobre? Não, era mais um hardcore, tipo o Rasporão antigo, mas a intenção era tocar death metal, só que como a gente não sabia tocar, a gente não conseguia tocar death metal mesmo, né, no death metal. Mas a intenção sempre foi, e o Tumulo durou só um ano, só 86. Fizemos ainda alguns shows de salvador em escolas, em festivais de colégio, que sempre tinha salvador muito isso, ainda hoje tem, mas bem menos. Fizemos alguns três ou quatro shows em festivais de colégios, e aí foi o passo pro Red Hunter, né, encontrei o vocalista, do Tumulo só aproveitei o baterista, arrumei outro vocalista, baixi-se e montamos o Red Hunter. Que aí a gente já sabia tocar um pouquinho mais, já direcionou mais o som pro death metal mesmo. Aham, e no Red Hunter, se vê, estão quase 25 anos? É, o Red Hunter é, eu comecei a tocar bem novo, antes de tocar heavy metal, eu toquei em uma banda de rock também, uma banda bem antiga, chamada Germs da Revolução, que é uma banda mais na linha, mais na linha do Legend Urbana, com um pouco de tendência punk também, mas isso aí eu tinha 11 anos de idade, foi 10, 11 anos, foi início mesmo, foi 85, 84, 85, que eu comecei a tocar rock, e em 86 eu comecei a tocar metal mesmo. Então, quando começou o Red Hunter, temos várias temáticas dentro do universo, assim, do estilo. Quando começou o Red Hunter, qual o foco que vocês colocam? Por exemplo, o Iron Maiden tem a questão histórica, né? Geralmente, existem... Temática lírica, né? É, exatamente, temática lírica da banda. É, início de carreira, como o nosso primeiro vocalista foi Eduardo Falção, não é o que tá hoje, Beloff, a temática lírica que ele adotava era mais uma temática lírica social. Então, ele falava muito de problemas sociais, contra a violência, a favor da paz, ele era meio que paz e amor, falava mais essa questão, ele curtia muito Pink Floyd, Jesus and Mary Chains. Então, ele adotava mais temas líricos envolvidos com problemas socioeconômicos, pessoais, de guerra, de violência, contra a violência, contra as guerras, mais uma ideia pacifista e temas sociais mesmo, desemprego, fome. Aí, ele saindo da banda, ele gravou, a gente só fez com ele um EP que nunca foi lançado, esse EP saiu até de bônus no relançamento do disco de 20 anos, com o nome de 20 anos, mas esse EP acabou nunca sendo lançado. E a demoteca foi feita com ele também, né? Mas, com a saída dele e a entrada do Sérgio Beloff, a tendência lírica foi mudando. O primeiro disco, por exemplo, ainda tinha muitas letras antigas, né? Do primeiro vocalista, então, manteve aquela tendência. Manteve uma questão lírica mais voltada para o social, para a realidade. Já o segundo disco, as letras foram elaboradas, 90% delas, pelo baixista, o ex-baixista, o Alson, que também não está mais na banda. Ele falava mais de temas surrealistas, violência e surrealismo. E do terceiro disco em diante, é que nós já adotamos a postura ateísta, anticristã, que é justamente a base lírica do vocalista atual. Como você vê, por exemplo, você mesmo, né, passou por isso, foi retirante, né? Teve de ir embora da cidade pela falta de condições e tal. E, por exemplo, o que você acha quando você olha para a sua cidade natal e vê as bandas aqui, por exemplo, a Road Warriors, né, vê a Blizzard... Muito bom, eu jamais imaginaria que aqui em Santa Maria, hoje, fosse ter três, quatro bandas de heavy metal, né? Acho que já deve ter isso, né? Três, quatro, três ou quatro bandas, ou até mais. Eu jamais imaginaria que Santa Maria chegasse a esse ponto de ter três bandas de heavy metal, por exemplo. Não passava na minha cabeça isso, porque é uma cidade bem distante da capital, né? Quase mil quilômetros, e é uma cidade pequena. Uma cidade de porte pequena e bem distante da capital, então eu jamais imaginaria em um dia que tem bandas de heavy metal, né? Então, acho super legal isso aí, muito bom. E acho que a tendência é crescer, né? O sistema, com relação ao heavy metal aqui, acho que a tendência é crescer. Como você enxerga, por exemplo, essa questão da cena aqui, né? O que você acha que, por exemplo, é um ponto negativo daqui, e como o pessoal teria de encarar esse problema para poder melhorar? O principal ponto negativo daqui, para a cena melhorar, ter as melhores condições? É, aqui para melhorar, na verdade, o pouco que a cidade já conseguiu, que você já tem aqui, já foi uma conquista, né? Porque, como eu falei, pela distância da capital, tudo já é mais complicado, mais difícil. Até para você conseguir um material, hoje, assim, não tem loja de CDs para vender disso aqui em Santa Maria, aqui não tem lojas. Então, para você conseguir coisas, ou você baixa na internet, ou você compra pelo correio, uma camisa, um CD. Acho que uma loja de camisa até tem atualmente aqui. Mas, assim, a dificuldade principal que eu encontro, que eu vejo, é essa, a distância dos grandes centros comerciais. Mas, fora isso, acho que a força de vontade da turma aqui é muito grande. A turma já se junta, os Edbengos já se encontram aí na praça para beber, para curtir som, já organizam festas particulares. O que a gente faz lá na cidade grande, já fazem aqui. Na capital, a mesma coisa, a gente se reúne na rua para beber, para conversar, se reúne na casa de alguém para ouvir som, para trocar ideia, para trocar material. Então, isso já está sendo feito aqui, claro, em uma escala muito menor, mas já é feito. Então, assim, já é um passo enorme, né, que eu acho. A dificuldade maior é só essa distância da capital que torna a turma difícil. Mas, mesmo assim, acho que está crescendo muito rápido o heavy metal aqui no interior e desenvolvendo, né, desenvolvendo de uma forma que eu nem imaginaria que for desenvolver em tão pouco tempo. Então, para encerrar, né, com, volta a dizer, para mim é um prazer, uma honra. Para mim está sendo um sonho fazer esse show aqui em Santa Maria, porque a banda está fazendo 25 anos, eu sou daqui, nasci aqui e nunca tocamos aqui, né, é a primeira vez. Então, assim, para mim vai ser um show especial, né, vai ser um show super especial. Minha família toda vai estar presente e tal, a emoção dobrada, né, em dobro. Então, aí, né, para concluir, eu queria agradecer, né, de novo a oportunidade. E queria que você deixasse aí suas palavras, alguma coisa que você quisesse falar, deixar registrado que, pelas perguntas da entrevista, não foi contemplado. Deixar a sua mensagem para o pessoal que vai estar vendo a entrevista aqui no blog. E é isso aí, obrigado, né, em nome do Terra sem nome, obrigado. Eu que agradeço, eu e toda a banda. Para falar que vai ser um orgulho, né, estar tocando aqui, um orgulho muito grande. Eu tenho muito respeito pela cidade, pelos amigos que eu tenho aqui. Eu tenho muitos amigos aqui de infância. Eu nasci aqui e morei aqui até os nove anos de idade, então tenho muitos amigos. E família também. Então vai ser um grande orgulho fazer esse show, vai ser muito bom. E saber, mais feliz ainda, de saber que aqui hoje tem muitos headbangers já, né, Tem muita gente aí envolvida com a heavy metal, curtindo o metal. E vão estar presentes, e convido também as pessoas das cidades vizinhas, das circunvizinhas, para vir e prestigiar essa noite aí de celebração a heavy metal. E vamos lá, vamos estar lá todos no dia 2 de julho. Obrigado, eu que agradeço e acesse o blog. Obrigado. Obrigado.